Durante o ano, qual é a melhor época para visitar a Olímpia? Qual que tem mais movimento? Bom, para quem gosta de movimento, janeiro e julho são os meses que tem muito movimento. Então, de julho começa a crescer o movimento, julho é um pico de demanda. Depois, no segundo semestre, ele é um bom movimento, dezembro aquece, fica janeiro, fevereiro, até o carnaval vai bem aquecido. Depois, no primeiro semestre, cai um pouco de movimento até julho. Então, eu diria a você que de abril a junho são meses de pouco movimento. Agora, depende do perfil da pessoa, às vezes, esses meses com menos movimento, pode ser mais agradável, mais confortável do que um mês com muito movimento. Agora, quem gosta de movimento, janeiro e julho é um mês adequado. E para a nossa audiência que está assistindo, no seu coração, o que você mais gosta da cidade? Para quem for visitar, o que você indica? Olha, o litoral tem esse mar maravilhoso, tem a paisagem da Serra do Mar. Aqui, nós temos um recurso natural que são as nossas águas termais. 50 graus do solo e são utilizadas para a vulnerabilidade. Então, essas águas quentes com a qualidade terapêutica fantástica, é uma água com pH de 9,5, é uma água com a qualificação de água monádica. Então, ela faz bem para a saúde, é quente o ano inteiro. Aqui é uma região de calor o ano inteiro, faz muito pouco frio. Essas são as características que a natureza nos propiciou, ao lado de ser uma cidade tranquila, segura, uma cidade interiorana, onde as pessoas recebem bem o turista. Eu acho que o turista aqui não tem trânsito, não tem segurança. Então, tem uma cidade bonita, agradável, uma população que recebe bem. E essa água quente, um sol maravilhoso o ano todo. Esses são os nossos principais atrativos aqui, que são transformados em prazer ao turista através dos nossos parques, que são os maiores da América Latina. Nossos parques com os nossos brinquedos, nossas piscinas. Enquanto o senhor falava aí, bom dia, prefeito, aqui é o Tiago. Estava mostrando umas imagens de um parque, que parece o parque dos dinossauros, parece que foi inspirado aí no filme de Steven Spielberg. É muito legal e ficou curioso. Quantos parques tem mais ou menos aí, para a gente ter uma ideia, como esse que apareceu na tela aí? Nós temos dois grandes parques aquáticos. Mas ao lado desses parques aquáticos, a cidade vai cada vez mais oferecendo atrativos complementares. Então, o parque dos dinossauros é um. São dinossauros em tamanho, em escala natural, como se fosse o próprio dinossauro. São equipamentos importados que se movem, que fazem, que têm som, dentro de uma contextualização, como se fosse o filme do Spielberg mesmo. Mas nós temos, então, pós-parque, esses atrativos. Como o parque dos dinossauros é um deles, nós temos o Museu de Cera, nós temos os outros atrativos da cidade. Olha que interessante. Tem aqui a informação que neste parque há 38 dinossauros animatrônicos, que eles até têm uma simulação de respiração. É para ficar bem real. Então, quando você for visitar com seu filho, é garantido que vai ser divertido, né?